Se pensar na arte de pintar o corpo, é tão antigo quanto a cultura humana. Sociedades primitivas eram comum utilizar tintas para coloreir rostos e corpos. Festividades típicas, passagem de ciclo, etc. surgiu primeiramente como um ritual religioso ou marca de cultura. Surgiu na década de 60, nos Estados Unidos e na Europa, usando o corpo como um suporte e intervenção. A arte e a experimentação é citada a relação de vida e o cotidiano. A arte é utilizada como uma forma de protesto. O uso de performances, vídeos, artes e instalações tem temáticas livres. Tatuagens, maquiagens, deformações, tranvestimentos, mutilações, escarificações, queimaduras, implantes e ferimentos também é considerado arte. Eves Kahn, artista francês conhecido por utilizar corpos femininos como suporte, tal como pincéis vivos. Antropometria ou medicações visuais do corpo humano. Modelos cobertos por tinta azul se arrastam nelas e formam manchas. Modelos cobertos por tinta azul se arrastam no 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 arrastam Obrigado.